E aí galera, sejam bem-vindos a Nova Friburgo, essa cidade do Rio de Janeiro conhecida como a Suíça Brasileira e se você é do tipo que curte cidade fria, você vai amar conhecer Nova Friburgo. Eu sou Anderson Sapi e nesse vídeo vamos explorar juntos Nova Friburgo. Eu não tenho nem como começar a falar de Nova Friburgo com vocês sem antes falar do bairro de Olaria, que é o principal bairro daqui da cidade. Para vocês terem uma noção, o pessoal aqui costuma dizer que é uma cidade dentro de outra cidade. Porque quem mora em Olaria não precisa sair daqui para nada. E por que o Olaria é tão importante aqui para a cidade? Para quem não sabe, Nova Friburgo é considerada a capital nacional da moda íntima. Isso porque lá no século XIX, muitas fábricas de tecido vieram para cá e aí depois que essas fábricas fecharam, ainda deixou um legado aqui para a cidade que são as pequenas confecções. E aí aqui bomba tanto de moda íntima. E o bairro é onde se concentra as maiores lojas. Tem a Ponte da Saudade, que o pessoal diz que tem bastante loja ali, que fica ali na rodoviária sul. Em frente à rodoviária, assim que você entra na cidade. Mas as principais lojas, as maiores lojas estão aqui no bairro de Olaria. E aqui, gente, é tanta gente que vem para cá, que dia de final de semana, às vezes para ônibus e ônibus aqui, fazendo excursão. Muita gente que quer revender roupa vem para cá, porque aqui você encontra, por exemplo, sunga, boxe, de algodão, aqui você encontra R$5, R$7. E normalmente, no centro da cidade do Rio, onde eu moro, é R$16. Então compensa muito, às vezes, você vir para cá, fazer um estoque de roupa íntima, pijama e tem muita coisa por aqui. Vou mostrar um pouquinho daqui do bairro para vocês. Aí você chega aqui na rua Presidente Getúlio Vargas, aí você tem toda essa rua aqui com moda íntima, mais essa rua aqui e lá em cima, de ponta para lá e para cá, é tudo moda íntima também. Então é uma loja atrás da outra. E aí, galera, além das lojas aqui, aqui você encontra restaurante, lanchonete, então dá para você vir para cá para o bairro, ficar aqui de boa, passar quase o dia inteiro aqui, fazendo suas compras. E um dos principais pontos turísticos daqui da cidade é a Praça do Suspiro, isso porque é onde fica o teleférico, que te leva a dois estágios daqui, que vai lá para o Morro da Cruz. E aí aqui na Praça do Suspiro, esse nome se chama Suspiro, porque dizem que antigamente ficava vários casais aqui flertando, e aí por questão do Suspiro, aí ficou conhecido como a Praça do Suspiro. Se você quer saber tudo sobre esse teleférico, vou deixar um link aqui para vocês, para vocês verem, porque eu já fiz um vídeo só sobre o teleférico, e aí tem tudo detalhado. Só que dessa vez, ao invés de eu subir de teleférico, eu vou mostrar para vocês um outro caminho que se faz de carro, para você que tem medo de subir, ou não quer subir ou não quer pagar, para você chegar pelo menos até o primeiro estágio, onde eu vou te apresentar mais coisas. Mas antes da gente subir, o que tem aqui em volta da praça? Tem a Igreja de Santo Antônio, essa feirinha aqui que rola todo sábado, e tem bares aqui em volta, tem teatro municipal aqui, tem bares, restaurantes aqui em volta, então é um lugar que você pode vir, se você não quiser subir no teleférico, dá para você dar um passeio, ficar aqui um pouquinho à tarde. A praça é pequena, mas vale a pena você vir aqui fazer uma visita. Agora, vamos lá para o primeiro estágio do teleférico. E aí você tem duas opções, ou você chama carro de aplicativo lá na Praça do Suspiro, ou se você estiver de carro, você pega... Saindo da Praça do Suspiro, é a primeira rua, que se chama Dr. Silvio Henrique Browner, e aí você sobe toda essa rua aqui, que é o que a gente vai fazer agora. E aí você que vem de carro, ou vai vir de carro de aplicativo, você vai ficar aqui nesse portãozinho aqui. Para você que vier de carro, tem estacionamento aqui, que é gratuito, ou você pode deixar o teu carro ali fora. O ruim de estacionar o carro aqui dentro, que você acaba perdendo um pouco de espaço, ainda mais para quem vem com criança, ficar correndo aqui. Mas aqui dentro, você tem parque de diversões, aqui atrás, tem essa boneca Eva aqui, que ela é bem legal, mostra o corpo humano todo por dentro, é bem interativo. Eu fiz um vídeo, repito, fiz um vídeo falando tudo sobre esse parque, toda essa área aqui em cima. Vou deixar o link aqui para vocês, e aí vocês curtem o vídeo, dê uma assistida, porque está bem completo. Mas aí para a galera que vai vir de teleférico, quando você chegar, você vai chegar no primeiro estágio, que é aqui, aí você chega nesse ponto aqui. Aí quando você estiver quase chegando aqui, faz aquela pose, porque fica uma galera ali tirando foto, e depois você compra ali. Fora isso, tem o boliche, que fica aqui dentro, com o restaurante, tem um play aqui para a criança. Então é uma área bem completa, para você poder vir aqui, e passar o dia completo por aqui por cima. E aí como eu estava comentando com vocês, aqui em cima tem um restaurante, a gente resolveu pedir um combo, que veio com uma tábua de carne, que vem carne, linguiça, pão de alho, queijo, mais alguns acompanhamentos aqui. E isso tudo aqui deu em R$130, com mais dois refrigerantes. E o bom de comer aqui em cima, que enquanto você está aqui, se você estiver com criança, está lá se divertindo, e aí você come, vendo essa paisagem aqui, muito maneiro daqui de cima, que dá para ver toda a Friburgo daqui. Um dos lugares bem maneiros, que o pessoal gosta muito, de vir aqui em Nova Friburgo, talvez até por ser uma das únicas áreas, assim como se fosse um parque aqui da cidade, é o Country Club daqui de Nova Friburgo. Na verdade ele é um clube particular, mas que é aberto ao público, para o público vir aqui fazer uma caminhada, tem academia por aqui. É um lugar bem interessante, bonito, e muito histórico, porque aquela casa rosa ali, essa casa rosa é um chalé, e ela pertencia ao Barão de Nova Friburgo. Ela foi construída em 1862. E aí, na ocasião da Estrada de Ferro, daqui a ser inaugurada, o segundo estágio da Estrada de Ferro, o Imperador D. Pedro II esteve aqui na cidade, e se hospedou na casa do Barão de Nova Friburgo. Aqui é um lugar bem gostoso, mas é bom só para vir fazer a caminhada mesmo. Então a galera que curte fazer um piquenique, porque tem grama, não rola aqui, porque como eu falei, é um lugar, é um clube particular, até mesmo para gravar aqui, não sei nem se o áudio vai estar bom, mas para gravar aqui tem que ter autorização, não pode gravar com equipamento, então não pode fazer piquenique, não pode fazer muita ruaça por aqui, mas aqui rola vários eventos, na cidade. Quando tem eventos assim, feiras, rola muito por aqui. Inclusive teve festival de inverno, teve show, e o show foi aqui dentro. Aqui é tão bonito, que assim que a gente entra já no Country Club, a gente passa por um túnel de bambu, e aí a gente fica no meio disso tudo aqui. Meu, isso aqui eu acho muito bonito, e isso me lembrou muito uma rua, que tem em Porto Alegre, chamada a rua mais bonita do mundo. Ela é considerada a rua mais bonita do mundo. Se você não conhece essa rua, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, e aí vocês me deem a opinião de vocês. Apesar de não poder fazer um piquenique aqui, ainda dá para vir com a família, dar uma passeada, tem uma lanchonete, como se fosse uma cafeteriazinha lá no final. E vale muito a pena você que estiver com criança, vir para cá, não pode andar de bicicleta, então provavelmente não pode andar de patina e patinete também. Mas dá para fazer uma caminhada, criança que gosta de ficar correndo para lá e para cá, então aqui acaba sendo um ambiente bem agradável e gostoso. Para você que estiver visitando aqui a cidade, dá uma passada aqui. Um dos pontos principais da cidade, ponto turístico, então não deixe de passar. Passei maneiro para vocês fazerem, quando vocês estiverem visitando a Friburgo, fica na estrada que liga Friburgo a Teresópolis. E ao longo dessa estrada aqui, tem quatro lugares muito interessantes para visitar. Eu vou tentar mostrar o máximo deles para vocês. A primeira parada fica aqui na Doçuras da Sueli. E para você chegar até aqui, o acesso é um pouco complicado, porque se você vier de ônibus, você tem que parar e demora muito o ônibus também. E se você vier de carro de aplicativo, é outro transtorno também, porque você chega até aqui, mas para você pedir para voltar é complicado. E aí vamos conhecer aqui a Doçuras da Sueli, que é o seguinte, aqui é uma plantação de morango, e aí o grande diferencial daqui é que você pode entrar na plantação, e aí você pode colher seu próprio morango, e aí o preço daqui também é bem barato, dá para você levar morango para caramba. E aí eu quero mostrar com detalhes para vocês. Aí o legal que eu estou falando para vocês é justamente poder entrar aqui na plantação de morango. Só que para você entrar aqui, se você for entrar e não for colher nada, você paga R$2,00. Mas se você for colher, aí você não paga nada, e o quilo do morango é R$50,00. Cara, isso dá muito morango. R$50,00 o quilo dá muito morango. Os morangos daqui são grandes para caraca. Agora, não é chegar aqui e sair cortando morango de qualquer maneira, não. Tem toda uma técnica aqui que a menina estava me falando, e aí eu vou mostrar para vocês como que se colhe morango. O que eu acho que é? Tem que pegar no morango. Primeira coisa, se você tocar no morango, você tem que pegar esse morango. Não pode tocar e não pegar. E aí você mede aqui, deixa eu pegar esse aqui, está bonitão. Onde que eu vou botar esse aqui? segurando a mão mesmo. Você tem que medir aqui, coloca por baixo dele. Você tem que medir aqui, uns dois dedos acima do morango aqui. Medir os dois dedos acima do morango, aí você vai aqui, e corta. Meu, olha o tamanho desse morango aqui. Cara, isso é muito grande, dá vantagem de comer. Para você poder fazer a colheita do morango, é só sábado ou domingo, porque dia de semana, eles ficam aqui tratando do morango, justamente porque a galera já esteve aqui, final de semana, pegou tudo, então tem que dar aquele tempo para o morango crescer. E aí, por isso que fica fechado para a colheita, dia de semana. Então, fica atento nisso aí, tá bom? Aí do lado da plantação, aqui tem uma lanchonete, que tem várias coisas, assim, artesanais, coisas principalmente à base de morango. e aí eu vou virar a câmera para ficar melhor para vocês verem. Uma mistura de catishupe de morango, não sei se isso é doce ou salgado, isso aqui está R$28,00. Aí tem umas geléias aqui da casa, ó, de, isso aqui é, geléia de morango também, amora, essa geléiazinha aqui está tudo, e aqui não tem preço, não tem preço aqui, ah, está aqui, ó, está R$28,00, R$17,00, R$17,00. O doce mais caro ali é R$15,00 com uma fatia de torta, e o restante dos doces é tudo R$6,00. Depois da doçura da Sueli, tem o Jardim do Nego, que é um jardim que tem um artista aqui, da cidade, que ele faz esculturas enormes. E essas esculturas é uma mistura de barro, argila e pedra. E aí tem esculturas aqui que passam de 10 metros de altura. E é bem legal porque conforme vai, como fica no meio da mata, e aí fica tudo cheio de, começam a nascer umas plantas assim na escultura, fica parecendo aquelas coisas bem antigas, sabe? O ingresso para você visitar aqui é R$25,00. Crianças até 12 anos não pagam nada. Agora, de estrutura aqui não tem muita coisa. Acho que para você visitar aqui, na verdade, você não deve demorar mais de 30 minutos. Talvez você demore mais para tirar foto nas esculturas do que realmente visitando, porque o espaço não é tão grande assim. Mas é um passeio que vale a pena você vir porque é bem diferente do que você ir no museu ver uma escultura, você está vendo uma escultura aqui a céu aberto. Eu, particularmente, curti bastante. e essa parada aqui para mim é uma das melhores e primordial assim desse trajeto que eu estou mostrando para vocês, que é o Apiari, Amigos da Terra. E aqui, cara, para quem tem criança, aqui é sensacional. Porque além do mel, tem todo esse jardim aqui, tem parquinho aqui e tem um museu aqui, o Museu do Mel. Eu vou mostrar para vocês ali dentro porque agora está fechado. Mas enquanto não abre, vou mostrar um pouquinho aqui da estrutura aqui fora para vocês. E tem esse parquinho aqui para criança. Tem um pequeno jardim japonês ou chinês. Eu já não sei muito. mas tem esse espaçozinho aqui bem legal. Tem cisne, cara. Cisne negro. Vou mostrar para vocês a loja onde vende os més e dá para fazer algumas degustações para você poder provar os més que tem aqui. Cara, já deu água na boca já só de ver os potinhos escrito ali que tipo de mel que é. E o legal daqui é que aqui é tão bem estruturado, tão bem estruturado que recebe várias crianças aqui de escola para dar palestra sobre o mel, sobre abelhas. E aqui na lojinha tem várias coisas para a gente comprar. Vou virar a câmera para vocês verem. Os potinhos de mel que é o principal. R$14,00. Flor de laranjeira, R$14,00. Esse aqui está R$17,00. Eu acho que o mel mais caro que tem aqui é esse potão aqui. de um quilo que está R$50,00. Silvestre. Silvestre é o que? Você sabe? Não. Sabe o que é silvestre? Não lembro. Deve ser alguma flor também. Eucalipto? Eucalipto é usado para o próprio. Existe diferença de gosto, mas isso é uma coisa bem sutil assim. Não dá para decidir qual o mais gostoso. Vamos entrar agora no museu. Vou mostrar para vocês como é que é. Olha só que legal. Depois que você sai do museu, aqui fora tem várias amostras, várias espécies de abelhas nativas para você ficar vendo com as casinhas. Ali você pode ficar despreocupado porque elas não têm ferrão, então não vai te ferroar. Eu tinha falado com vocês que não dava para ir lá no campo das abelhas, mas dá sim. Só que aí para você ir lá, você tem que pagar R$40,00 se for adulto e R$25,00 criança. Aí você paga, primeiro vai no museu, aí sai do museu e vai lá para o campo que é onde você vai poder ter o contato direto com as abelhas. Tem um contato direto com as abelhas, extrair mel. Parece que é um passeio bem legal. A nossa última parada nessa estrada é na queijaria escola. E o que é queijaria escola? É uma fábrica de queijo daqui de Nova Friburgo e é maneira que você dá para ver a fabricação de queijos, tem fabricação de chocolate também que dá para você fazer ver a fabricação de chocolate, além de degustação. Tem um museu aqui que se chama Casa Suíça. Como aqui é uma queijaria voltada para os queijos suíços, então tem a tradição suíça, aí tem um museu suíço que você pode visitar, mas o museu só abre nos finais de semana, sábado e domingo e custa R$4,00 o ingresso. Então para começar a gente vai entrar aqui nessa primeira parte aqui da queijaria, que é uma lanchonete misturada com bomboné. Uma parte tem o chocolate, outra parte são os queijos. E aí vamos ver os preços das coisas agora. Queijo brie R$14,50. Tem o queijo Minas, que eu sou apaixonado por esse queijo está na faixa de R$23,00. Ó, está caro, hein? A informação que eu tenho é que só aqui fabrica esse tipo de queijo aqui. E ele está R$54,00, R$133,00 o quilo. Então os preços do queijo aqui estão bem variados. Eu não entendo muita coisa assim de queijo, mas diz para mim aí vocês que entendem mais do que eu se o queijo aqui por ser fábrica está mais barato, se está a mesma coisa, se está valendo a pena ou não. E aí você vindo aqui para o lado de fora da fábrica, a gente consegue ver também a fabricação de chocolate. E o principal é que dá para degustar, né? E aí dá para degustar também tanto o queijo quanto o chocolate. Se você chegar aqui no final, você tem essa visão aqui da fábrica de queijo. E aí você consegue ver toda a fabricação de queijo. Só que a gente chegou às três horas agora e parece que o expediente já está acabando já porque eles já estão limpando tudo. Mas se você chegar antes, você realmente consegue ver eles fabricando todos os queijos. então esse aqui é aquele queijo que eu falei que só aqui é que fabrica que é o molezão. Ó, o molezão me lembra muito mussarela misturada com parmesão. Esse molezão que eu falei para vocês era de feito com leite de vaca. Aí agora ela botou aqui para a gente provar o mesmo queijo só que com leite de cabra. o cara já tinha dito que o gosto era mais forte. Meu, ele é muito forte mesmo. Acho que vai ser o primeiro queijo que eu não vou gostar muito. Até o cheiro dele é mais forte, né? Mas não tem nada a ver com amendoado esse gosto. Nossa. Obrigado, hein? Então, esse queijo na verdade está me lembrando um pouco o gosto do queijo. Me lembra um pouquinho o cheiro de curral, sabe? É muito forte. Mas depois você se acostuma e dá vontade de ficar comendo mais. Aí mesmo assim, muito forte. Há uns 28 quilômetros de lá do centro de Nova Friburgo tem um distrito chamado Lumiar que é como se fosse uma pequena cidade e ela é bem aconchegante. Aqui não tem tanta coisa para fazer, mas o que vale muito a pena e o que traz bastante gente para cá é que como é um distrito pequeno com várias arquiteturas bem antigas, a cidade tem mais ou menos uns 195 anos e ela foi fundada pelos suíços então assim a arquitetura das casas ainda lembra um pouco da época então é o que torna a cidade um charmezinho então ela não é tão grande mas tem algumas coisas bem legais para fazer porque você pode vir para cá para passar o dia todo tem restaurante lanchonete sorveteria então traz muita gente para cá tem gente que vai para Friburgo somente para vir para cá e tem gente que não chega nem aí para Friburgo vem logo para cá outra coisa que você pode fazer aqui também é alguns passeios de aventura mas isso eu vou mostrar para vocês mais para frente falando aqui do centro da cidade a gente tem dois pontos principais que é essa praça aqui com restaurante tem o lago de Lumear que é considerado aqui o lago mais charmoso de Nova Friburgo outra coisa bem legal que tem aqui em volta do lago é que todo final de semana rola uma feira de artesanato para almoçar aqui no Lumear a gente escolheu um restaurante chamado Armazém da Serra e aí cara eu já curti já o restaurante porque é um casarão antigo e além de música ao vivo que está rolando aqui ele fica bem aqui no centro da praça o restaurante está aqui e a praça está bem aqui toda vez que eu escolho alguma coisa ou seja pra comer seja pra ir eu costumo ir muito pela história do local e aqui não é diferente Lumear era uma grande fazenda que pertencia ao Felipe Rouré ou alguma coisa assim porque é francesa não sei pelo oceano mas o fato é que o restaurante era a sede da fazenda e aí só por essa história você fala assim nossa cara eu tenho que ir lá conhecer esse restaurante mais pela história do lugar aí quando eu cheguei aqui eu descobri que é um restaurante que é especializado em trutas viu isso aqui é muito bom e aí eu pedi um prato que se chama delícia da terra que eu acho que é delícia da terra por causa do purê de batata da terra fica muito gostoso tem gengibre e um arroz misturado com amêndoas e aí a fruta meu é muito gostoso agora é só todo dia pra quem gosta de comer temperado o arroz tá excelente tá muito bom agora eu tô comendo o meu aqui já tô de olho no prato do Vinícius porque olha só filmo aqui o teu prato que eu odeio tem shiitake eu tô de olho no shiitake dele eu vou acabar comendo dele também o dele tem um cuscuz de marroquino aí o preço disso aqui é 75 esse prato aqui esse aqui é 72 isso aqui é muito bom esse bolinho que vem aqui é de azeitona esse dele aqui é de o seu é de maracujá com manga galera dá tudo pra provar tá bom então é isso a gente vai ficar aqui provando e metendo a mão no prato do outro Lumeá também é uma cidade que é cheia de cachoeiras então pra quem curte aventura então tanto pra quem curte o inverno como eu gosto pra mim é a melhor época de você visitar aqui o inverno porque apesar do sol que sai fica ainda um clima mais fresco do que no verão que é só quente e aí a gente tá fazendo um passeio com a Rota da Serra que custa 70 reais é um passeio de jipe e aí eles te levam em quatro cachoeiras e cara aí você conhece as principais cachoeiras daqui se quiser tomar banho toma e aí esse passeio cada cachoeira que eles param eles ficam 40 minutos ali pra você curtir a cachoeira depois você parte pra outra cachoeira eles tem também um carro que se chama Aranha e aí esse é mais exclusivo custa uns 400 reais aí só vai poucas pessoas e aí você fica na verdade o dia inteiro aqui tem mais ou menos quatro 40 minutos quatro horas umas quatro cinco horas de passeio até você chegar lá no primeiro trajeto e a Rota da Serra é legal porque é a única que passa por São Pedro e aí você não fica só preso em nomear então quando você fizer o passeio de jipe você pede ali pra parar ali na Praça de São Pedro pra você conhecer uma outra parte também e depois seguir para as cachoeiras que aí fica mais interessante o passeio fica mais longo mas tem o seguinte também dependendo da cachoeira que você for visitar você tem que pagar a entrada você paga a entrada porque é uma cachoeira particular e aí você paga 5 reais no máximo só pra entrar que é por pessoa também e aí você curte do mesmo jeito a vantagem de a gente fazer esse trajeto que passa por São Pedro é que a gente chega aqui no Mirante de Boa Vista e aí a gente tem toda essa paisagem daqui e tipo eles são os únicos que fazem não é isso? são os únicos que fazem esse roteiro aqui aí dá pra você não só ficar pelo Mirante de Boa Vista ou fazer pelo já pra mim é o diferencial porque como você fala em jipe que você pensa pra mim já vem logo na lama alguma coisa assim umas aventureiras e tal e aí como eles passam são as únicas empresas daqui que passam por estradas de terra pra mim já foi mais vantagem já e você tem essa vista aqui fica muito maneiro eles saem pra primeira cachoeira agora que é a cachoeira do Indiana Jones e aí já parece que pra você chegar até a cachoeira tem que ficar com a água até o joelho o lance é que tá frio pra caramba eu tô com bota tô com segunda pele por baixo acho que eu tô com mais três meios e aí vamos ver se eu vou e eu se desafio ter que tirar isso tudo pra poder conhecer a cachoeira só que eu sou curioso pra caramba não, eu tô preocupado com a calça, gente porque ela não vai subir muito né você vai entrar? ah, eu sou curioso vou querer ir lá eu dispensa eu sou curioso outro não eu sou curioso tô fora então, pra gente chegar na cachoeira lá do Indiana Jones a gente tem que passar por dentro dessa cachoeira aqui e a água chega mais ou menos no joelho eu tô com muito frio caramba caramba chegamos aqui na cachoeira do Indiana Jones que recebe esse monte mas é pras pedras que tão aqui pendurado entre as fendas e aí, cara realmente lembra muito a cena do filme as águas aqui é muito geladas dá pra tomar banho lá no final tem um piscinão ali dá pra mergulhar, né? dá pra mergulhar ali e aí fica bem bem da hora a dificuldade aqui é tipo não é tão difícil chegar não mas se tu vier com guia é melhor que os caras já sabem onde tá tão as pedras certinhas pra você pisar, sabe? e tem uma parte ali que é bem complicadinha de subir chegamos aqui numa das últimas cachoeiras do trajeto que se chama cachoeira do secreto cara, pra mim é uma das mais lindas porque tu tem a sensação que a água é verde azulada e fora que ela é bem ampla e tem umas piscinas aqui assim, ó pra você tomar banho tá vendo? que pena que tá muito frio, meu o pessoal ali, ó de camiseta bermuda o pessoal local não sente frio, né? mas eu tô cheio de frio e aí pra finalizar a nossa aventura de jipe na nossa última parada é aqui no encontro dos rios que é o encontro dos rios Macaé Macaé, não é isso? Rio Macaé, né? aquele rio Macaé e aqui o rio bonito aí esse bem contra esse aqui, ó o encontro acontece bem ali onde tá aquela não sei se dá pra ver na câmera mas ali já é o encontro ali dos rios e o legal é que esse rio tanto um quanto o outro eles se formam na mesma montanha aí chega um determinado momento eles se dividem aí cada um recebe o nome e aqui eles se encontram de novo se der pra vocês ficar aqui no Miá até a noite ou até mesmo se você quiser passar um final de semana aqui com a hospedagem aí à noite em volta do lago parece que é um complexozinho de bares não tenho certeza mas tem essa parte aqui que são acho que são três bares que funcionam aqui bares, restaurantes e aí é bem interessante pra você vir aqui ficar durante a noite aqui na cidade porque não tem tanta coisa assim então à noite o que tem pra fazer é mais isso mesmo como hoje tá rolando festa de São Pedro que é padroeiro daqui do distrito então o pessoal tá indo muito lá pra festa mas não é sempre que tem óbvio então dá pra você ficar aqui em volta do lago curtir na noite fora aqui em volta do lago tem também alguns bares aqui ó vou mostrar pra vocês que é na praça do Coreto lembra aquele restaurante que a gente almoçou mais cedo olha lá todo iluminado fica bem charmoso também meu aqui é um lugar pra você vir passar um final de semana ficar bem tranquilo pra quem gosta de lugar frio lugar calmo cara Lumiar é o melhor distrito daqui o centro de Nova Friburgo ele não é um centro histórico não é um centro turístico mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês um pouco do centro pra vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar quando estiver visitando a cidade aqui em Friburgo só tem dois shoppings só o principal dele é o Cadima Shoppings aqui o centro é basicamente uma rua só principal e você encontra todas as lojas é um centro normal como de qualquer outra cidade não tem um centro histórico daqueles que normalmente cidades pequenas tem que você vai visitar tem vários prédios antigos até porque as fachadas das lojas aqui ocuparam tanto a frente que você não consegue identificar o que é antigo o que é moderno logo do início da rua tem um prédio da prefeitura que é esse prédio aqui na frente que ele era uma antiga estação ferroviária aí assim que foi desativada abriram a primeira rodoviária que agora funciona em vários departamentos ali da prefeitura que é esse prédio aqui na frente no final da avenida a gente chega na praça principal da cidade que é considerada uma praça turística também que é a praça Getúlio Vargas aqui praticamente começou um pouco da história da cidade porque vários prédios se desenvolveram em volta dela tem muitos prédios antigos aqui que historicamente é muito importante para a cidade como o fórum esse prédio aqui o prédio que fica os correios que antigamente era uma casa mas falando turisticamente não é uma praça que seja totalmente atrativa porque não tem muita coisa então aqui pode ser considerado centro histórico mas não é aquele centro histórico de cidade interior que é todo conservado com vários prédios pintados bonitinhos porque são todos tomados por lojas como vocês podem ver ali do outro lado são todas lojas como tem mais um shopping aqui também o outro shopping da cidade fica aqui na praça que é o shopping mais antigo que é o shopping Friburgo mas hoje ele é quase uma galeria porque depois que abriram o Kadima que é um pouquinho mais moderno esse aqui acabou ficando um pouco mais vazio e aqui na praça é basicamente isso final de semana aqui rola uma feira de artesanato com o pessoal local vendendo seus artesanatos então se você for dar um rolê por aqui na praça escolha final de semana que aí tem mais coisa para ser feito mas aqui também tem uns lugares bem legais aqui no centro que dá para você comer como a pizzaria Califórnia que eu gosto muito e ela vende pizza o dia todo e às vezes tem rodízio mas ela é uma pizzaria diferente porque ela vende de fatia tem alguns outros restaurantes aqui também mas tem um lugar aqui em Friburgo que eu gosto muito de comer tem uma coisa maneira para falar para vocês que é o seguinte já tem 30 minutos que vocês estão vendo esse vídeo e se você já tem 30 minutos é sinal que vocês estão curtindo então já deixa o seu like comente e claro se não é inscrito no canal se inscreva e o lugar que eu falei para vocês é aqui na praça Marcelo Dias que na verdade eu já vi muita gente chamando essa praça aqui de praça da Super Pão por causa dessa confeitaria padaria chamada Super Pão e o legal dessa padaria é que ela não é somente uma padaria para você vir e comprar pão ela acabou sendo um ponto de encontro aqui e cara não tem um friburguense não tem um friburguense que não conheça a Super Pão se não conhece a Super Pão não mora em Nova Friburgo eu por exemplo toda vez que venho aqui eu tenho que arrumar alguma desculpa para inclusive gravar esse vídeo falando a Super Pão é uma desculpa só para ir na Super Pão aí chamei uns amigos para tomar um café ali e tem muita gente que faz uma pequena reunião encontro eu toda vez que venho aqui chamo alguns amigos para a gente lanchar comer alguma coisa ali na Super Pão e é parada obrigatória então quando você vier para cá mesmo que você esteja hospedado no hotel e esteja com o café da manhã faça um esforço e venha aqui tomar um café ou um café da tarde seja lá o que for mas venha aqui na Super Pão para você ter uma experiência bem legal vou mostrar um pouco para vocês da loja lá dentro porque ela não é só uma padaria ela acabou sendo um mercado também essa padaria aqui desde 1986 se eu não me engano e aí ela foi está na terceira fachada já ela então ela foi crescendo junto com o pessoal dos anos 80 daqui de um lado para lá sim vocês tem como se fosse um mercado que é o que eles se tornaram de tanto que eles foram crescendo e já do outro lado que é praticamente a confeitaria mesmo que é esse lá de cá que é onde fica as delícias que eu gosto que é essa parte aqui vou virar a câmera que fica melhor então fica dessa parte aqui fica a confeitaria e aí meu tem cada delícia aqui olha isso aqui isso é muito bom a padaria aqui desse lado de cá tem uns salgados aqui também e aí a parte que eu mais gosto de visitar aqui na superpão é onde ficam as mesas que é a lanchonete que é onde eu encontrei marquei com os amigos inclusive a outra está ali perdidinha perdidinha estamos pra cá eu quero um sanduíche de queijo minas com peito de peru eu sou do tipo de pessoa que brinda com tudo não importa qual bebida mas tem suco caputino chocolate tem uma sobremesa que a gente sempre pede quando vem aqui pelo menos eu e ele que é a pizza que é a pizza que é a pizza que é a pizza doce de Nutella com morango que é essa aqui essa aqui é de 20 centímetros aí o total da nossa conta deu 151 reais que dá uns 37 reais assim pra cada um então não saiu tão caro então vale a pena você vir aqui tomar o seu café da manhã pra gente que curte uma noite cara Friburgo é muito bom aqui não tem um polo gastronômico muito bem definido como normalmente as cidades turísticas tem mas não deixa de ter vários lugares maneiros só que aqui os bares são sempre um distante do outro mas a melhor forma pra você se locomover aqui na cidade é por carro de aplicativo que mesmo assim nem sempre você vai encontrar mais seu próprio carro e hoje a gente vai conhecer a noite de Friburgo eu vou começar mostrando pra vocês uma pub muito maneira que eu conheci aqui nas minhas pesquisas que se chama Escavardas a gente vai apresentar e vamos passar essa noite juntos tem esse espaçozinho aqui embaixo vou ficar as mesas aqui com o bar aqui com o bar aqui atrás e pra você ir lá pro segundo andar a escadinha fica aqui que é mostrando o segundo andar aqui do pub pra mim essa aqui é a melhor área que tem por aqui porque esse é um espaço dos laudes e aí dá pra você vir com uma galera e ficar aqui e isso aqui pra mim é a minha cara a gente escolheu esse laudezinho aqui de duas pessoas Vinícius tá ali esperando os drinks que a gente escolheu e pra você que vem com uma galera maior tem essa mesa aqui que dá pra você vir pra cá e ficar aqui cabe umas dois pessoas aqui ou talvez mais eu ainda não contei as mesas mas ó pra você vir pra cá você tem que ligar antes e fazer reserva porque a maioria das mesas aqui já estão todas reservadas então liga antes senão você vai ficar muito tempo lá fora pra poder entrar valeu eu não debate com o Vinícius aqui porque a gente tá discutindo que tipo de pubzinha é essa aqui porque ela é uma hamburgueria porque serve variedade de hambúrguer mas ao mesmo tempo também que é um bar que faz uma pubzinha e ela tem uma música ao vivo também com o DJ então cara é um gastropubzinha que a gente tava falando até ele mesmo se define com isso mas pra mim é muito vai um pouco além disso e pra mim o grande diferencial daqui tá sendo o atendimento que desde a entrada até a o garçom cara a galera é sensacional dá vontade de você ficar aqui é um lugar que poderia até tá ganhando por essa propaganda toda aqui mas infelizmente eu não tô outro lugar maneiro pra você curtir a noite aqui em Friburgo é vir aqui no Loft que tem música ao vivo o pessoal tá até aqui já ensaiando um pouco aqui mas o diferencial daqui pra mim é que é o seguinte a gente fica num lugar tão alto que você consegue ver toda a cidade daqui de cima olha só essa paisagem e aí o macete daqui é o seguinte se você vier mais ou menos umas 5 horas da tarde assim você consegue ver a paisagem tanto de dia né com cor do sol maneiro quanto a noite e aí você consegue ver toda a Friburgo daqui de cima e sem falar na decoração pequenos detalhes que pra mim faz diferença esse bar aqui foi premiado no comida de boteco como bar destaque com essa coxinha aqui de bistecas suína e é claro eu vou pegar com a mão mesmo e a gente teve que pedir pra provar a massa já é bem temperada assim sabe tá sequinha também não tá aquela coisa gordurada e aí chegou esse drink aqui pra gente também que é um dos drinks que mais sai aqui da casa e tem uma apresentação muito maneira aí o cara é muito gostoso mas eu não sei nem do que que é feito não dá pra definir o que que é acho que tem uma canela não sei mas é muito bom aí um dos poucos bares temáticos que tem aqui em Friburgo é o Vic X cara isso aqui é muito maneiro porque ele é todo temático na cultura Vic meu olha isso aqui é todo de madeira tá ligado madeira aqui mesa de madeira tem aqui em cima aí tem lá dentro também e aí uma das coisas maneiras é que pra algumas bebidas que tem aqui alguns pratos tem performance dos dos garçons e uma coisa que eu nunca vi em bar nenhum pelo menos eu nunca vi se você viu deixa aí nos comentários pra eu poder conhecer também que aqui tem rodízio de drinks então você paga o rodízio e bebe tanto drink meu e tem tanto drink maneiro aqui que tu fica perdido aqui tá ligado então é isso pessoal espero que vocês tenham curtido conhecer essa cidade comigo e lembre-se sempre seja você mesmo então será livre fui e aí Obrigado.